Eu estou continuamente orgulhosa, amo muito o meu estado. É uma honra de falar, essa terra é de arrasar. Que de norte a sul é coberto de cerrado. Santo Ale e Nigualá, porque é a nossa natureza. Textos escritos pelos estudantes em poemas, narrativas e artigos de opinião. Em um tema só, Tocantins, 31 anos semeando boas práticas por um mundo melhor. Os estudantes vencedores do concurso de redação do governo do estado foram premiados em solenidades no Palácio Araguaia. Receberam medalhas e também uma viagem de estudos ao Jalapão. O concurso foi muito bom, que vai proporcionar a muitas pessoas conhecerem um ambiente que não conhecem, como o Jalapão, um lugar que tem muitas belezas. Os professores orientadores também foram premiados e certificados. É uma iniciativa muito boa, você levar o público estudantil a valorização do estado, daquilo que a gente tem. As redações e uma carta do governo com boas práticas no contexto da educação ambiental foram armazenadas numa cápsula que ficará exposta no hall do Palácio Araguaia e aberta somente daqui a 10 anos. Mostra que o nosso país é um país que educa respeitando o meio ambiente, inclusive educando as crianças para o meio ambiente. Para que esses jovens tenham essa consciência, somos um estado jovem, porém necessitamos do cuidado de cada um deles com o nosso meio ambiente para garantir o futuro por muito mais que 31 anos. Acompanhados dos secretários de estado, os estudantes também plantaram mudas de IPs nos arredores do Palácio Araguaia, reforçando o compromisso com a sustentabilidade ambiental. A gente tem a oportunidade de criar, levar isso para o ambiente da escola, que é um ambiente de aprendizagem, de crescimento e principalmente de formação de uma consciência voltada ao meio ambiente.